Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa tarde, boa tarde Diazinho estranho Mais uma vez fazendo aquele percurso que vocês já conhecem E aí, como é que vocês estão? Só férias, férias, férias Beleza, beleza E nós estamos aqui, trabalhando, trabalhando, trabalhando Trabalhando, trabalhando, trabalhando E... Agradecendo aí a todos vocês, muito obrigado Pelos comentários, pelas inscrições Por tudo que vocês fazem por mim É muito legal, Ziz, muito legal, Ziz, muito legal Estamos indo buscar uma ponteira da Z800 Lembrando que já temos várias peças para Z800 É... Opa, opa Esse asfalto aqui é muito... Perigoso, perigoso, perigoso Lembrar que todas essas peças que vocês veem aqui na minha moto Temos à venda no nosso site www.otariscapes.com.br Espelhinhos iguais a esse Lindos, por sinal É... Manópras, manetes Amortecedor de direção Guidão Slider Procton MGA Scorpion Ixi... Farol não funciona Farol não funciona Atenção, atenção, atenção Atenção É chão É chão, é chão, é chão, é chão Fechou farol, fechou farol, fechou farol E aí, moleque Suave? Suave e você? Tô bem Interlacos Foi lá? Fui, mas já tem um tempinho já Ah é? E de novo Entendi, domingo agora nós estamos lá em Piracicaba Piracicaba? Circuito que tem lá Trekking Day Oi? Trekking Day Pra treinar lá E aí, você é de onde? Aqui do centro? Eu sou de lá da zona norte Ah é? Tá fazendo o que aqui? Rolê? Lá aqui, no meio das rolas aqui Chats Beleza Tá de férias? Não E aí, beleza moleque? Falou molecada Falou É nóis, obrigado pela atenção Até se lembra que domingo estaremos em Piracicaba A partir das 10 da manhã Beleza? Obrigado, obrigado, obrigado Até os próximos vídeos